Picholet, a loja que faz a cabeça e os pés. Esse é o Armando, essa é a Picholet pela primeira vez no Chaputu, já fazendo sucesso absoluto. Aliás, há 24 anos a Picholet tá fazendo sucesso, né? 24 anos. E são 10 lojas pra você, olha, estão com uma promoção, liquidação total da Picholet, tá? Tem lojas. Liquida tudo. Em São Bernardo, que é essa aqui onde ele tá gravando, na Jurubatuba 1261, tem lá em Santo André num circo, que é o seguinte, eles estão reformando a loja. E aí colocaram um circo do lado com uma tenda, um circo, exatamente um circo, e aí a mulherada tá adorando e tá fazendo muito sucesso, ó. Você já tá vendo nas imagens, é um sucesso absoluto lá, o circo do senhor André, né? Tem São Caetano também. E tem Imaúá também. E tem Imaúá também. Ao todo, a rede tem 10 lojas. Tem 10 lojas. E olha, tem moda pra todo mundo, inclusive, olha, promoções de bolsas pra você, mulher. Tem, que mais, pastas pra homens também, tem mochilas infantis, tem calçados. Tem pra todo mundo. E promoção, ó, 15 reais, o que você vai encontrar? Tem tudo isso aqui pra você, olha. Tem canelha baixinha, tem tamanquinho, tem sapatinho, a 15 reais. 15 reais. 15 reais. Vem pra cá, Armando, olha, 15 reais. Pode vir comprar pra todo mundo. Agora aqui, ó, a partir de 19,90, dá uma olhada aqui, o verãozão tá aí, carnaval tá aí. É carnaval na Picholet. Carnaval, 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 canelha baixinha. Tamanquinho. Quer ver, tem mais? Olha essa daqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, transparente. Show de bola. Tem tênis também. Tênis, que é o sapato tênis, né? O famoso sapato tênis. Sapa tênis. Tem na Picholet, 19,90, aí você vai passeando, fique à vontade. A partir de 29,90, a pedida pro carnaval. São as sandálias abertas, sandálias muito gostosas. Isso, chinelinho também. Chinelinho, dá uma olhada. Sandalinhas baixinhas. Ó, dá uma olhada com detalhe aqui pra você. É na Picholet e a partir de 39,90, a linha perfil da Picholet que faz um sucesso absoluto. Dá uma olhadinha aqui, ó. A partir de 39,90. São muitas lojas. Dá de segunda a sexta-feira, você vem pra cá, das... Das 9 às 19,30. Sábado das 9. Das 9 às 18,30. Na Jurubatuba, 1261, no centro de São Bernardo do Campo. Centro de São Bernardo. Tem em São Caetano, tem em Santo André, lá no Circão, tem em Mauá e o telefone pra mais informações. 43306930. 43306930. Picholet? A loja que faz a cabeça e os pés. Vem.